Adivinha o que tem no lojão? Tem de tudo. Tem de tudo, olha, dá uma olhada. Tem de tudo, até enfeite de Natal, vende aqui. E aqui tem grandes ideias pra você que não sabe o que dá de presente, por exemplo, pra sua esposa. Panelas Vision, você já conhece, são visivelmente mais práticas. Por quê? Porque são mais resistentes, são bonitas, podem ir diretamente à mesa, aguentam qualquer choque térmico, são muito mais fáceis de limpar, ou seja, além de serem bonitas, facilitam todo o trabalho na cozinha. O conjunto de quatro peças aqui no lojão, tem de tudo, vai sair 6.800 cruzeiros. E o de sete peças, 9.800 cruzeiros, só até quarta-feira, hein? Não perca. Eles têm também o conjunto Hotline Panex, que são de teflon, por fora e por dentro. É uma outra opção. Agora você tá precisando de um varal? Quem não precisa? Todo mundo precisa de varal. Eles estão vendendo esse aqui, olha, o Seca Lux. Muito bom, tá todinho em aço, revestido em PVC, cordas de polietileno, 1,20 por 60, fácil instalação por 650 cruzeiros. Baratinho, né? Agora tem de tudo aqui. Você tem que vir, dar uma olhada, conhecer, você vai ter grandes ideias e grandes opções de compra. Então, você já sabe. Anota o endereço. O Jão tem de tudo, Avenida Engenheira Armando de Arruda Pereira, 1065, a 50 metros do metrô Conceição. Telefone é 579-9900. Domingo vai estar aberto pra você, das 9 até as 16 horas. Promoção até quarto. Então, vem correndo, leva que a sua esposa vai gostar. Palavra de mulher. Palavra de mulher. Palavra de mulher. Palavra de mulher. Palavra de mulher.